De dentro da sede da Justiça Móvel de Trânsito no setor oeste, uma conciliadora atende ao chamado do motorista que se envolveu no ocidente e propõe que a audiência de conciliação aconteça pelo celular mesmo. O nosso atendimento, senhora Thais, vai ser feito de forma virtual por chamada de vítima no WhatsApp. O conciliador vai entrar em contato com a senhora e o outro condutor e fazer uma audiência virtual. Não precisa mais esperar a viatura ir até o local, então é bem mais rápido, diante da ansiedade deles de resolver o conflito do acidente de trânsito, então ficou bem mais rápido. O trabalho do núcleo virtual de trânsito começou em novembro do ano passado. Pelo aplicativo do WhatsApp, as partes são orientadas a enviar fotos das CNHs e documentos pessoais, assim como imagens do acidente e danos causados pela batida. Tudo a fim de facilitar a análise do caso pelo conciliador, que em seguida propõe um acordo que pode ou não ser aceito pelos motoristas. Vale lembrar que, assim como já acontece com o serviço presencial que é feito pelas vans da Justiça Móvel, o atendimento só é possível em casos de acidentes onde não existam pessoas feridas, mortes, embriaguez ou que envolvam carros oficiais. E no caso dos motoristas terem alguma dificuldade com o uso da internet, pode ser solicitada a presença da van. Acompanhamos uma das chamadas. A atendente recebe a ligação e faz as orientações, além de pedir cópias dos documentos. É preciso que a senhora encaminhe, por gentileza, a foto da sua CNH, documento do veículo, no telefone 3018 8026. Em seguida, pelo aplicativo de mensagens, o conciliador faz a videochamada com os dois motoristas e se informa como tudo aconteceu. Como é que foi o acidente de vocês? As partes discordaram em vários pontos e não houve um acordo. Mas ambos foram orientados a procurar o juizado cível para futuro ressarcimento de danos. É só marcar lá que eles vão fazer tudo para vocês, não tem nenhum gasto e quando o juiz marcar a audiência, vocês têm que comparecer. Desde o ano 2000, a Justiça Móvel de Trânsito já realizou mais de 108 mil atendimentos e alcançou quase 97 mil acordos. Em 2022, a Justiça Móvel fez quase 1.900 atendimentos. O serviço é gratuito e atende todos os bairros da capital. Por enquanto, só Goiânia, mas a intenção já do Tribunal de Justiça é colocar em todo o estado de Goiás, nos 246 municípios do estado. O projeto visa diminuir o número de demandas cíveis de indenização por danos em acidentes de trânsito sem mortes, propondo soluções rápidas e eficientes entre as partes. É muito mais prático e mais rápido, porque não tem o tempo de deslocamento até chegar. A gente pode fazer muito mais audiência virtualmente do que presencialmente.